E vamos viajar com o nosso diretor, que esteve no Salão de Frankfurt, a maior mostra automotiva do mundo. Vamos começar nosso giro pelo Salão de Frankfurt neste programa, mostrando algumas das super máquinas que marcaram presença na mostra alemã. Bom, agora a gente vai entrar no pavilhão 5, que eu considero um dos mais especiais aqui do Salão. Só tem carro preparadíssimo, você vai ver cada máquina. Olha só, fica comigo que você não vai se arrepender, tá? Vamos lá? Nesse pavilhão estão as preparadoras de veículos, que não economizaram para atrair a atenção dos jornalistas. Esse Bentley GTC conversível, com motor de 1.001 cavalos, foi uma das máquinas expostas. Com parte da carroceria em fibra de carbono, foi preparado pela Mansur. O interior é todo em couro laranja, com detalhes em madeira nobre. Ao lado dele, outro super carro, um Rolls-Royce Wright, com carroceria pintada em azul laqueado e fibra de carbono. Um carro único no mundo. O interior acompanha todo o luxo da carroceria. Outro que estava no stand é o Mercedes Classe G, nessa edição especial. A carroceria é pintada em tinta, que imita a fibra de carbono. As rodas de 22 polegadas, com pneus de perfil baixo e motor de 840 cavalos, deixam claro que sua vocação é a velocidade. Perto dele, um Lamborghini Troféu, com carroceria de fibra de carbono e motor V10, com 1.250 cavalos, que o leva aos 100 km por hora em míseros 2,7 segundos. Outro que chamou a atenção foi essa Range Rover Vogue, transformada em uma picape cabine dupla. De gosto duvidoso, também atraiu olhares curiosos. Nesse pavilhão ainda estava o stand da Jaguar, onde o F-Pace, primeiro utilitário esportivo da marca inglesa, ganhou destaque. Ele chega ao Brasil no ano que vem. Serão três motorizações, uma 2.0 turbodiesel de 180 cavalos, uma 3.0 V6 a gasolina de 340 e a mais forte, uma 3.0 V6 a gasolina de 380 cavalos. Todos serão equipados com tração integral e câmbio automático de 8 marchas. Os preços começam em R$ 300 mil na versão a diesel. Em qualquer salão do mundo, a Ferrari é sempre uma atração. Ainda mais se for uma novidade. Essa aqui é a nova 488 Spyder, o lançamento aqui em França. Essa máquina é o conversível mais nervoso já feito pela marca. Com 670 cavalos, chega aos 200 km por hora em 8,7 segundos. A Ferrari 488 Spyder possui um teto rígido retrátil de vidro, com três ajustes de posição. A montadora também revelou que o chassi do super esportivo é composto de 11 tipos de alumínios diferentes, combinados com outros metais, como o magnésio. A Bugatti decidiu levar seu carro virtual do game Gran Turismo 6 para Frankfurt. O modelo foi projetado para antecipar o visual do sucessor do Bugatti Veyron. Não foram reveladas especificações detalhadas de desempenho, mas foi confirmado que o carro terá um motor W16, o mesmo do Veyron, e o sistema de tração nas quatro rodas. A montadora também revelou que o carro pode atingir velocidades superiores a 400 km por hora. Na semana que vem continuaremos a mostrar os carros que foram destaques aqui em Frankfurt.